É a temporada, isso é Mano a Mano com a Cultura 3, 2, 1, MEMA Entro nessa merda, não tenho um adversário Esses putos são bolos, bolos do manifesto Muito bem, sejam todos bem-vindos A primeira temporada Isso é Mano a Mano com a Cultura Sejam todos bem-vindos a mais um duelo Américo Cicato é que é terror da Gatô Fala pra ti, como é que é mano? Aqui é o vosso boy Leo Sanko Se você ainda não é inscrito no canal, subscreva agora Deixa o like e comenta o que é que você está achado Dessa temporada Essa é mais uma batalha Temos aqui The Boy vs The Dilson Flow Mais do que falar é fazer Então, deixa um bê-te Rimas em 3, 2, 1, RIMA A batalha ainda não começou Mas o pai diz, eu já te disse, não foi dessa Cicato me disse, vai batalhar com niggas grandes Cheguei aqui, de grande, ui só tem a cabeça Mas isso é diferente, trabalho sempre guardado Período da minha dama que tá sempre atrasado Niggas avanta bife, já sabem que tão cansado Foto no teclado, esse ui é bem fustado Fota a diferença e eu comato toda hora, véi Manda as boas de boca, mas o tubo é zero à esquerda Sabes porquê que esse gato te perguntou se tens moeda? Porque sabem que tal tu tem as boas moedas Calma, calma puto, ainda não começou a roda Tá a começar, mas o nigga aqui já encravou Então se vão matar de flow, roda de flow Porque toda conta que esse nigga na roda é easy, bro Então me tenta, meu puto, isso aqui é palhaço O puto falatado, respiro com toalha de aço Tenta, puto, porque as rimas aqui são de aço Então chega de tudo em boa, tempo pegando Pessoa, como é que esse puto tido preto, isso é gótico? Tu és triste, que tens óbito? Queres me levar? Mas eles sabem que eu sou assassino Estás armado em casa, mas aqui eu te inquilino Niggas amanta bife, isso também é traçado Já sabem que o da duça aqui é sempre bem pesado Tu disseste que o gajo é franco? Mas como assim, se o Pius não já disse que tu é que as pernas de fraco? Isso aí, vi a cidade, se não queres entrar, não entra, bro Dizestei no trono, mas quem é que te metona, bro? Niggas mandam dife, mas não vai sonir o naga Grande na cabeça, sou grande na minha baga Meu puto, condona, sou tu a subir Bagas no teu cu, me chama de pafidiri Não tá comigo, tá a escantar, yeah, we didi Então se pra falar, e o nigga vem dropar com o skinny Não entra, meu puto, fica aqui, não para de fugir E o puto tenta comigo, meu puto, as inclui Porque na roda dife, sale comigo Meu puto, tá sacada porque no flow É pra você não ir Entra no bico e capota Então vê, segue a frota E o puto entra comigo, claro que você é capota Não entra porque a roda que é mesmo um soldi gigante E o puto, me consigo na roda gay amante Vê só como é que amante, eu já disse Nigas tão manda peseco e quanto o cota manda bife A diferença, vê só, outro mundo lá em cima Anda posso me encontrar com Deus, outro mundo lá em cima Nigas tão mandaram dife, eu já disse que isso é besteira Nigas dormem na cama, mas quer me andar bem rasteira Mas a diferença é que o puto manda pé de linha Não entra comigo, meu puto, estás meio tímido Nessa roda te mostro que eu sou o mais rígido Quatro continentes é porque estás perto do soldado Mandaste vip na roda, vou então mandar gleriado Não entra comigo, meu puto, porque o gelado tá aguado Entra comigo porque eu sou a cor do pecado Então sobe, calma, vem, ninguém te viu Entra aqui, canta à toa, vai pra puta que pariu Se você é cadela que devia tá no cio Já matei, claro, sabem nem precisa no cio Não preciso ser jogador, me chamam de pai Vou pôr pra puta que pariu, não conheço com nada tua mãe Mas a diferença é que o puto mostra agora, bro Diz esta pessoa, como é que esse puto não mudou Eu não te cortei, não me corta, sou meu puto A cor do pecado, já dê-se conta que és muito fusco És preto, és burro, moniga, gris no atumbo Tu não cortas ninguém, anda só, deve ser sudo E tá bom, pronto, eu já te dei coça Sou burro, safoda, então aqui você quer carroça Mas nega entra no pinto, então não me louça Então safoda, por que aqui você não tem nada Eu sou como é que esse puto mata a vida que é soba, bro Se me chamam burro, safoda, isso não importa Tu disseste que me levas, me levas aonde Se você sabe que nessa merda, eu que sou o Tocota Puxa que não fez se puca dizer, tá deus ou calma Puxa que não fez se puca dizer, canta com calma Puxa que não fez se puca dizer, pera na dama Puxa que não fez se puca dizer, vou não reclama O puto não brinca comigo, tu nasceu três doze Eu sou uma estrela evidente que te queima, sou da dose O puto já morreu na primeira dose Tu morrestes e caíste, o puto morreu de overdose O puto não brinca nem fomba, isso é cegonha Sou muito fodido, fui eu que me gê na cama da mangonha Nunca comigo, meu puto, venceste, então só sonha Por que dê conta que ganhaste, mas o puto ganha Foi, 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 aplauso hoje Muito bem, tivemos aqui o primeiro round A plateia vai fazer o papel de voto Mais os juros Juros, voto Dê o rio porra! Plateia, plateia! Voto! Mano! Vamos ouvir, vamos ouvir! Para o primeiro round, The Boiler vai levar melhor aplauso hoje! Vamos agora para o segundo round! Não sai daí! Se inscreva no canal e deixa o teu like! Não sai daí! Deixa eu ver! Quem terminou começa! Vamos ouvir! Wow! 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 Rimas em 3, 2, 1 Rima! Yei! 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 1, 2, 3 Então cheguei no cudo, mas tem conta Dropar contigo é uma estupidez Um respeito é bom aqui na roda, aqui é o mais cacete E junto comigo, claro, tá na timidez Niga, dropa tanto, mas aqui só tá dropando em chinês Vem, em chinês? Se quero eu falo mandarim, mandas bué de boca Mas já sabes que o puto te mata Tirei a virgidade da tua dama Podes vir com o mapa Não vais encontrar o mofiada Anda, não acabei, não me corta Puto, engajo, sniper, tas amado em copia porra Eu sou dono do cyber, niggas, a mandarim loca Já sabem que isso é colina Dizes, está no trono, mas já sabes que o rei é tinta E nessa roda controla, meu puto É muita chuta Minha dama não é virgem Claro, por que a minha dama é puta Saiga nessa roda, então segue só a tua conduta Meu puto, dropa contigo Olha, sou filho da puta, então Cresci bom, você já dei conta qual sou da auto niva Enquanto tu me mete a dropar ponta cambuta Eu já dei conta que você não tem nada Então se, estás a cantar toa na roda Mas não muda Pessoa, como é que esse mito tá bit focado em cada raça Eu vou no canto, reparo Há muitos rapas que se amam em meu cargo Mas já sabem que eu é que reparo Niggas a mandarem boca Mas já sabem que o dado só no final é mais caro Só disseste que é bonito, caralho O teu filho é te deixar claro Negó de maço bem rápido, trágico Rapas já sabem que o puta é diabólico Muitos rapas a mandarem cacete Mas eles sabem que o puta é católico Tudo o rapas a ligar O merda parece que o puta é sudólico Esses rapas não aguardam a copa Os que já sabem que o rapper é católico Vede, divide, 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 divide Católico Mô puto, calma, aqui só pra cantar em chinês Já dei conta que você só tá transmitindo estupidez Então calma Puto, já dei conta que você é langa E nessa merda de vias tá lá no mercado Tás a falar que é aqui? Mô puto, já dei conta Se você é gelado Então, meu mano, tá zaguado Tás zaguado, véi Como é que esse obre mata a brada? Tás zaguado, véi Não, ei Não tô fora da arca Não entendi isso, o que eu faço O rapper não me ataca Tua mãe não nasce Tua posta adotada Tua mãe embaca Vê que meus rappers faz trabalho O rapper já sabe que eu tô muito avançado Espa da faca, mando pro caralho Fica da tua casa, eu vou tá aqui atrasado Esse bloco, eu meto no frio Não concedo Nem vai conseguir Meu freestyle é diferente Só pensar que eu esqueci Então, calma ali Calma ali É de lope, tu andar a pé Tás fora da arca Sim, pregui Aqui eu sou, no way Não entra na ronda Mô puto, aqui não é pra escrever Tá sacando? Fala, gue Mas aqui só, tás fala à toa Tó fala à toa Homenagem a porra da tua irmã Manda as bué de boca Porque sabem que eu tô sempre ensinado Nigas a mandarimboca Só que um gajo tá em cima Nigas a rimar com mota Mas freestyle não condina Isso já bué de boca Calma na merda Que só um fogão Mosquito A drop aqui na roda Com dragão Não entende nada, meu puto Essa merda é capuzão Então se teste com metal e adora Eu tose canhão Pessoa, como é que esse puto Mata a bitch Tipo quem na grelha É um gajo É um mosquito Que tá atrapalha a noite Na orelha Rapaz, a mandarimê Já sabem que isso é bela Só perdido Porque fiz amenazes Tenta uma grelha Não grelha Porque você é que elambula Calma puto Você tá aqui Esquelo que nunca pula Então te mostro Que aqui O sepó é que te educa Ah Falas bem né Olha só Nigga não entendo o que é freestyle de verdade Nigga só canta besteira Isso é sinceridade Melhor rapper de primeira Não preciso boicotar Quem entende Diz rap de verdade Sabes e vai voltar Isso é pra ensinar Nigga se querem disso Mas pra mim são todos pra safra Dizem tão no trono Mas aqui só tão as atrapalhas Dizem best rapper Mas ninguém quer que tá acredita Dama de joelho Cê parece que tá medita E essa roda de freestyle Claro Você escreve bem Já dê conta mano Você escreve bem E nessa merda pode chamar Tô ui Eu tenho mais sempre Que vou te matar Que vou te matar Mas você nem nem Dá uma foto Mas se escreve bem Faça freestyle de verdade Vem Que acho que vou rimar cofão Nigga ponta um dado E vem Esse é o tal showbite Cês baguia que é um cigado Só me chamam de demônio Mas o leu é que me escado E nessa roda de mistalete O que sou pinha em roda Não é de boto E seu brilho E seu testa de aplausos Muito bem Jurado, jurado Aplausos Rimas em 3 2 U Quem terminou começa E aí E aí É pra matar o puto, já tá todo morto, aqui podem me chamar jantão de coveiro, Niga matando esse beat, fazendo navalha por aqui, aqui já tosse um esqueiro, Niga calma no beat, dê conta que você que dança, começa a cantar os revestos, Nesse mambo contou na bruta, agora vou te mostrar que aqui mesmo já morreste, Calma calma! Que assim é o peixe, esse mambo é filho de verdade, há muitos jovens que não o dancunada, Perguntam se vão afunar com qualidade, com qualidade, com qualidade, eu não entendo, Eu sou a cima de verdade, com anotivado, não ouço esse niga, que eu fosciade. Niga, não vai cantar sozinho, porque aqui já não vejo competição, há muitos jovens que dizem que estão em drama, mas não metem em masturbação, Nesse engraçado, trabalho parado no��, sua prestação anda pão, Há muitos jovens que dizem que estão mandando a peje em casa e não tem uma voz com fechada. 1, 2, 3, 2, 1, EMA! O que é 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 o meu puto? Entra embora na catola? Vida em conta que você aqui esconde tua cabeça porque você é som que embola! Vê só, como assim que eu sou que embola? Se fama você sabe que em nova estela, dela! Niggas arrimarem bem vindo mas aqui nunca foda-mo das telas, telas! Muitos leves que vivem na casa mas parece nem são de benguela! Niggas remiarem por merda até parece que esse nigga bebe dela! Pegando o ritmo com dóla meu puto aqui pra cantar em tango com a misterra! Niggas pastéis agora na roda ter conta que volte, massa! Puto não briga comigo porque agora só sou velho, não sei que ninguém é terra! Se você aqui é velha, então na roda sou eu mesmo cangas que ferra! Pessoal como é que o puto tá mandado pra bife, meu mano eu tô obedecer! Tá sempre parado, dei conta que até os moldados são mais móveis que você! Veste mandar barra aqui de verdade, não rima pra pipa que entender! Há muitos leves armado em denope, mas na roda ferem firme de quem? Então calma meu puto, cê é incêndio e depois o mais próximo! O que fala que passa? Puto brinca comigo, tem conta que isso é cangas de massa que eu sou braça! Puto brinca comigo é meu tipo, então na roda eu acho que dou aça! Por que dei conta que você aqui comigo, meu puto é que não se passa! É assim, tem armado em braza? Tenho uma mente mágica! Madafaca não mente mágica! Nigas querem rimar várias merdas, mas rapes já sabem que o puto tem métrica! Isso aqui é muita métrica idêntica! Esse puto só tá rap de cabeça, mas niggas querem fit só que é péssima idêntica! O tofista ali é muito copy! É copy, é copy! É intelectual! Nigga não pinga, estou muito anormal! De patimada na física, também posso te matar! Na espiritual! Puto não pinga essa roda de rima! Isso aqui é pra te matar no verbal! Só tem conta que você comigo, meu puto, nunca tem nada bem mal! Vê só como é que o puto trabalha focado no raço! Eu tô a danojo! Tá sempre a rimar com o descompasso! Você não conhece o que é estojo! Anto trabalho morra bem no caço! Você deve tá rimar com o mendalho! É sim, tô a rimar só que eu danojo! Mas pode parecer que tá suco! E tá foda na bunda, o nome é gastoso! Cê me arrima só que dá a vida da régua! Puto briga comigo, sai dos niggas que burro, gostar que é que é égua! Puto briga comigo, porque já tem conta! Aqui é um gajo de perra! Tá transpirado é porque tá supe de pôr, um niggas! Um gajo te queima! Mano, um gajo não perde porque eu tenho um mapa no meu telefone! Há muitos webas que dizem que tão bom de bebo, soubebo e parecem são clones! Há muitos niggas que dizem que mandam beboca, só que já sabem teu nome! Toda hora flow, toda hora flow! Porra! Todo mundo fala meu nome! Ah! Calma ali! Vou te bater só com essa cara! Mourada é mil ali! Puto não brinca comigo! Dê conta que você aqui já tá transpirar ali! Bebe então água! Você tem roupa que tá dançando na água! Puto não brinca, sou muito efetivo! Olha só roupa! Por que que trouxeram esse operativo? Vê só comendo é por tantas! Cado escraçado, porra pra facalho! Se eu sou operativo! Madafaca! Arruma orgulho com o próprio trabalho! O gajo é que mete em réper entrar! Mas em meio, eu já vou te chogar! Eu sou operativo! Do mano a mano! O gajo é que decide e é que quem vai entrar! Meu pai é minha mãe! Deixa-me atrás! Porque já dei conta desse povo dizer segurança! O mundo brinca comigo na roda do Estado! Nem pode ter confiança! Você comigo! Queimou fruto! Você não tem nenhum controle! Nigga mandaram com a boca... Focado no rap... Não liga! Só canta um futuro! Sabe por que que eu sou segurança? Porque ninguém me leva! Eu sou mais seguro! Eu sou maduro! Aqui te furo! Pra pular o ramo está tipo que é muro! Tá bom! Nós dois estamos moreno! Mas o que tá com esse bicho mais escuro! E esse puto você criança devias passar! Na fase da puberdade! Se é inseguro! Eu na roda, é claro que sou uma fidelidade Quando brinca comigo, porque se eu tô Tô tá vindo com a vaidade E você é gay, meu puto, controla Essa mama não é velocidade Nigga conquisto com Cristo e nunca desisto Despisto, esse rap é perfeito Nigga se a mandar em boca Nigga bem feio, parece que ele é um chueque A diferença é que o puto te rima Todos os dias tô com a nota verde Meu flow é falso, porque é que aquele bota Me deu boi de notas vezes Quem dá controla nessa roda Sou muito foda e foda e foda que eu sou caidona Os chueques, essa foda é minha dama Porque aqui você é a Fiona Os obrigatório me manda Que eu sou as foda que Fiona Me dá conta, ele é meu puto Agora já decoda, dentro da voz Ação na onda Eu sou como é focado no caso Te mato, meus rapes já sabem Que eu sou mais seguro Nigga, tá me chamando de Fiona Mas vamos olhar por quem é que é mais gravudo Eu sou o pego da vida, mano Eu tô focado, meu weber, meu dama Eu tô lá em cima Enquanto que você tá solto Tipo trabalha, minha dama Entre socos da cara Tipo o ong, bate, só dama Então eu te fiz um shake mark O decoda comigo, você comigo Essa roda aqui já não bate Bate punheta Você tem que ter contas planas Pra deixar eles desatleta Puto brinca comigo Porque isso é fogo de artifício Me chama gameta Ano focado no caso Pra viciar esse game Eu tô aqui porque é craque Nigga, tá me falando que eu bato punheta Aponta aqui quem não bate Todo mundo Muito bem Esse é o terceiro round Jurados, jurados, voto Mas antes que Antes que a plateia vote Um anônimo Deixa cinco mil Kwanza Pra os The Boy Vai mudar com o gol Vai mudar com o gol Vai mudar com o gol E por hoje é todo, foi, foi! Entro nessa merda, não tenho um adversário Esses putos são bolos, bolos do meu aniversário Atitude de verdade, não brinco no meu serviço Poder me chamar de porco, a dama gostou de chorir